A Piscina de Lama Secreta Por aqui Você tem certeza? Catrinha, foi por ali? É o que o meu faro disse Então nós vamos por ali Que lugarzinho mais estranho pra se relaxar Eu acho que eu não conseguiria relaxar aqui Não, não, não Ah, não é tão ruim assim Alguma coisa mordeu o elzinho Delícia, zumbido voador Eu não acho que sejam tão deliciosos, Deltuço Gotoso Bom, pelo menos você espantou o zumbido voador Ah não, e lá vem ele de novo Ah, e ele trouxe todos os seus amigos Fujam! Aaaaaah Seria mais fácil se pudéssemos ir mais rápido. Olha, eu acho que você podia tentar ir um pouco mais devagar. Ha, ha, como se eu não tivesse tentado. Segure-se! Socorro! Socorro! Ah! Socorro! É a Saura. Ela está indo para as águas barulhentas. Então é pra lá que eu vou. Essa pedra pode bloquear a água rápida e evitar que Saura caia do tronco. Mas, Sr. Três Chifres, é muito grande. Ninguém consegue movi-la. Um Três Chifres pode. Se ele quiser, ele pode. Olhem só. Socorro! Ah, socorro! Ah! Socorro! Deixe-nos ajudar. Tudo bem, pessoal. Todo mundo junto. Rápido! Rápido! Ela está quase lá! Ah! Ah! Essa foi por pouco Obrigada, pessoal E quanto a você? Ah, sim Eu não sei como você ficou amigo de tantos aqui no Vale Encantado Mas isso é bom Escoçudos, sigam-me! Podemos brincar agora? Podemos, podemos! Se a gente for brincar de pique, eu não vou Eu cansei de correr E aí, Red? Quer brincar de pique? Mas eu inventei todas aquelas aventuras Não quer dizer que não podemos ter novas aventuras Vamos, Red? O que você está esperando? Eu já vi que vocês são demais Tá, espora Tá com você Você foi sem querer? Você podia dizer pra ela Opa, epa Desculpe, foi mal Eu poderia dizer o quê? Você diz Opa, epa, opa, 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 opa Não, não Só fiquei olhando Foi um erro meu Opa, epa, opa, opa O erro foi seu Opa, epa, opa, opa, opa Você não pode desfazer o que fez E não tem como consertar E diz Opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, epa, opa, opa, epa Opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, opa, epa É, é, é Agora podemos dizer opa, epa Para a tria E que você lamenta Ter perdido a pedra Brilhante dela É uma boa ideia Patasauro Mas isso é pouco Eu tenho que fazer mais Porque quando eu lembro Do dia da estrela Eu fico tão triste Eu não queria deixar a Ruby triste Eu queria que ela sorrisse Ai, eu tive uma ideia Vamos fazer uma cerimônia Da oferta para a Ruby É uma ótima ideia É sim, é sim E podemos fazer uma surpresa Eu adoro surpresa Espera, pessoal, espera O que é a cerimônia da oferta? A cerimônia da oferta É quando você dá a alguém A sua comida favorita A cerimônia da oferta É quando você celebra a amizade É dar E também receber Mas qual é a comida preferida da Ruby? Eu sei É bolinha roxa Ah, sim, sim Bolinha roxa É a comida preferida dela É sim Então nós vamos sair Para pegar no primeiro sinal Do círculo brilhante É Esse vai ser o melhor dia Da estrela da Ruby Cuidado Um de cada vez Tria Espere até ver o que eu trouxe Viemos até aqui Para pegar a sua nova pedra brilhante Cuidado, Saura Essa não Essa não puxa Por favor, me desculpe Por tudo Que bom que você está bem, Saura Você é muito mais importante para mim Do que qualquer pedra brilhante Bom, vamos para casa, pessoal Mentira tem perna curta Versão brasileira Herbert Richards Ali Olha lá, ela Ali Viram o fute, Saura Ali, que bom que você voltou Estava com tanta saudade É, eu também estava Faz tanto tempo É mesmo Mas fala Por onde você andou Rebrincar de pique Nadar e esparramar O jogo da semente Você escolhe Nós jogamos, tá, Littlefoot? Legal, vamos Aí, Ali Você não vem? Vem, Ali Na verdade Eu tenho um novo amigo Para brincar Tudo bem Ele pode vir também Ah, eu acho que o Rat Não vai querer Não vai querer brincar? Quem é esse tal de Rat? Eu sou o Rat Bom, eu sou Saura E esse é Littlefoot Os velhos amigos da Ali Conta O Rat é muito corajoso Mas ele não brinca com quem não conhece Não vejo nada de corajoso nisso Ah, é, pescocinho Meu nome é Littlefoot Pois eu sou o Rat, o corajoso Herói da manada O que afugenta os dentes afiados Herói da manada O que afugenta os dentes afiados Os heróis que conhecemos Não tem medo de rochas voadoras Terra-mestre ou montanhas fumegantes Que dirá, pequenos pescoçudos Mas eles têm medo de mim Um dente afiado falante Eu nunca vi isso antes Um dente afiado pode falar Mas como pode ser? Ele é um dente afiado E daí se ele pode falar? Vamos pegar ele Acho melhor mesmo Ô senhor Espera Dentuço é nosso amigo Ele vive aqui Eu já vi tantas vezes Que perdi as contas Sério? É claro, dentuço Você vai perder todos os dentes Todos? Todos? Os dentes afiados normais Sempre perdem os dentes Se você perdeu o seu dente Você é um dente afiado normal Eu sou... normal? Aqui, me dá sua garra Está sentindo? É o seu dente novo Dente novo? Isso, dente novo E esse dente novo Ficará até você envelhecer Sério? Estou tão feliz Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Meu dente saiu Meu dente saiu Pensei que ia ficar panguela Mas que legal Outro surgiu Meus parabéns Estranho, mas é lindo também E agora eu sei que eu vou ficar bem Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou tão feliz E é gostoso estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou feliz Já dá pra ver o meu dente novo? Ainda não Mas também não estou olhando para os seus dentes tão de perto E agora? Ficaram alegres por causa da lama Depois um dente E agora por causa da lama de novo Ei! Olha, pessoal Eu aprendi um truque novo O nome é Corrida no Tronco Se prestarem atenção Também vão conseguir Primeiro sobe no Tronco Essa é a parte difícil Depois fica em pé Essa é a parte mais difícil Não posso cair Mas a parte mais difícil Mas a parte mais difícil mesmo é a próxima Agora você começa a correr em cima do tronco Quanto mais rápido, melhor Agora eu vou mais rápido Ui! Mais rápido! Vai, vai! Vai, vai, vai! Puxa, parece divertido Corrida no Tronco é divertido É sim, sim, sim É fácil de aprender Eu posso mostrar como se faz? Posso sim Eu vou tentar, pata saura Eu não tô nem aí Se eu me molhar um pouco Chega pra lá Vou tentar também Vamos lá, Petrúcio Ah, eu não sei, não Little foot, vai? Ah, não Eu não, Petrúcio Nós temos quatro patas Não conseguimos ficar com os pés assim tão juntos Mas é divertido de olhar Tudo bem Vamos ver no que dá Olá, meus amigos Meus amigos, olá Oi, Ruby Oi Aí, Dentuço O que foi? Não é nada demais Só preciso achar uma nova caverna pra morar Ah Ah, sempre tem algum problema com a caverna do Dentuço É, é, é Nem sempre Ruby e eu estamos muito felizes Porque nossas famílias nos deixam morar nas cavernas secretas Aham Principalmente com garra vermelha e os poucos nervos Cervosas, assustando todo mundo no além misterioso Dentuço, qual é o problema da sua caverna dessa vez? Goteira É uma caverna, o que é que isso tem de mais? Vamos, eu vou mostrar Essa não Meu círculo da oferta As bolinhas roxas O Terramestre deve ter causado um deslizamento Uhum Era aqui que nós íamos fazer a sua cerimônia da oferta Conseguimos até as suas bolinhas roxas Ai Isto aqui é pra você, Ruby Lamento se o Dia da Estrela não ter sido tão feliz Hum Mas está feliz, sim Está? Claro Vocês não precisavam fazer nada disso, mas fizeram Estou tão feliz e é tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Me sinto bem Estava muito triste Só de pensar Sozinha ficar Não pense assim Queremos estar com você Me sinto como em um novo lar Estou tão feliz e é tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou tão feliz e é tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou feliz Eu te pego, pataçaura Ou não Força, espora É o fim das pedras brilhantes Não, não, não Petrúcio, você tem que buscar ajuda Eu não vou voar aqui Não vou deixar a boteia mais curiosa Ah, ah, ah Não, ah Não, ah Não, ah